A número regimental declara aberta a 31ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência se informa ao recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Júlia Santana, secretária de Estado e Educação, publicado no Diário Legislativo no dia 8 de agosto de 2019, que informa sobre a retirada do segurança das escolas estaduais em resposta ao requerimento formulado pelo deputado Carlos Henrique. O ofício do senhor Leandro Barbosa Lima, assessor especial do gabinete do ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicado no Diário Legislativo, que informa que o pleito referente à realização de concursos para o cargo de carreira administrativa da Polícia Rodoviária Federal foi encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança. Então, não respondeu nada. O ofício da senhora Irine Angélica Franco e Silva, Leeroy. Leeroy, delegada-geral de Polícia e chefe de gabinete da Polícia Civil de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, que informa sobre as condições de trabalho dos policiais civis que atuam em delegacias móveis em resposta ao requerimento formulado pelos deputados Sargento Rodrigo Bruno Henrique e João Leite. Eu queria apenas solicitar à consultoria que elaborasse um requerimento solicitando ao governador do Estado e ao secretário de governo para que as respostas oficiais que fossem encaminhadas à Assembleia Legislativa, por meio de suas comissões, fossem subscritas pelos titulares das pastas. Infelizmente, deputado João Leite, o que a gente se observa é que a Polícia Militar pede o subchefe da Arins, o subchefe, não é nem o chefe, da assessoria institucional para responder ao requerimento de deputados. Que o chefe da Polícia Civil pede o chefe de gabinete para responder ao ofício do deputado. Olha, quando dá convocação da autoridade, não se convoca aqui chefe de gabinete, nem subchefe da Arins, se convoca o titular da pasta. Então, fazer um apelo, um requerimento, um pedido de providência ao governador do Estado para que as respostas que forem encaminhadas a requerimento de deputados aqui da Assembleia Legislativa, através de suas comissões, sejam os respectivos titulares das pastas, considerando a responsabilidade que cada um tem sobre sua pasta e considerando os aspectos formais que devem ser tratados entre os membros do Poder Legislativo, e eu gostaria que constasse isso no requerimento entre os membros do Poder Legislativo e os respectivos titulares das pastas e chefes de autarquias e fundações pertencentes ao Poder Executivo Estadual. O ofício da senhora Irene Angélica Franco, que informa sobre as condições de trabalho dos policiais civis que atuam em delegacias móveis. Dois ofícios do senhor Márcio Simões Nabac, delegado-geral de Polícia e chefe do Departamento, publicado no Diálogo Legislativo, que encaminha relatório com as informações referentes à Delegacia Especializada em Investigação e Repressão às Crimes Rurais no período correspondente. O ofício do senhor Marco Antônio Territo de Barros, superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal, no dia 8 de agosto, que informa sobre a nomeação de aprovados no concurso público de 2018-2019 para o cargo de Policial Rodoviário Federal, atendendo a requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Seis ofícios do senhor Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, que informa sobre o primeiro, referente à convocação dos candidatos excedentes de curso de formação de sargento bombeiros. Dois ofícios se referem a planejamento e expansão do efetivo da 5ª Companhia Independente, especialmente do Pelotão Sediado em Ribeirão das Neves e do município de São Francisco, em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues. O 4º ofício, referente aos pedidos de providência visando o aumento de vagas para a admissão do curso de habilitação de oficiais. O 5º ofício se refere a pedido de providência visando a alteração do edital do curso de habilitação de oficiais, quanto ao número em relação ao número de vagas. O 6º ofício se refere a pedido de providência visando a instauração de processo legislativo disciplinar contra o cabo Júlio César Gomes do Santo, em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues, publicado no Legislativo 3 de 8 de 2019. A presidência solicita a cópia desse ofício neste instante. O ofício do senhor Vinícius Rodrigues, diretor-geral do PSM, sob o restabelecimento do contrato com o prestador Hospital São Lucas, Paracatu, em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues, 9 ofícios do Tenente-Coronel José Luiz Reis, subchefe da Arins, que informa sobre o primeiro ofício se refere a concessão de recompensa, dias de dispensa para os militares da Polícia Militar que atuaram em ocorrência de destaque no município de Uberaba. Foi recomendada por ordem do senhor Coronel PM, subcomandante-geral, para a confecção do respectivo processo legislativo, em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues. O segundo ofício se refere ao fato de que o pedido de providência para que a escala de serviço adotada no copom de juiz de fora seja revista à semelhança das demais unidades que observam a distribuição mais benéfica ao desempenho dos policiais militares. O terceiro ofício se refere ao pedido de providência que solicita condições de higiene, de trabalho e segurança adequada aos policiais militares designados para atuarem na coordenadoria de apoio operacional do CAOP localizado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Uberlândia, em resposta ao requerimento dos deputados Sargento Rodrigues, Luiz Humberto, Eli Grilo. O quarto ofício comunica que não há na PM estudo de viabilidade técnica objetivando a criação da central única para recebimento de prisões em flagrante na capital, mas que o requerimento foi registrado para análise em momento oportuno, quando a PM foi instada a se manifestar a respeito. Ainda bem, né, Júlio? Queria agrupar a CERF, falando tudo em uma, né? O quinto ofício informa que a Polícia Militar já possui em sua diretriz integrada de ações operacionais tanto a codificação como o protocolo de atendimento de ocorrências policiais que englobam ações de intolerância religiosa em resposta ao requerimento da deputada Andréa de Jesus. O sexto ofício ressalta que não há intenção em movimentar o segundo sargento Paulo Sérgio Oliveira da Silva do Comando, o quinto grupamento do segundo pelotão da Companhia 300... A companhia é boa, né? Trezentésima Companhia de Polícia Militar do 67º Batalhão de Polícia Militar no município de Verício, em resposta a requerimentos formulados pelos deputados sargentos Rodrigues Elegrilo, Gustavo Santana e João Leite. E, por último, três ofícios do Tenente Coronel José Luiz Reis, publicado no diário do Legislativo de 8 de agosto de 2018, que informa sobre a instauração de procedimentos administrativos para apurar os fatos ocorridos na 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, sediada no município de Frutal, quanto à modificação dos tipos penais, constando os registros policiais, de modo a registrar de dirige de natureza menos grave, em resposta ao requerimento do deputado sargento Rodrigues. Oficio do Promotor de Justiça, Randal Bianchini Marins, da 14ª Promotoria de Justiça do Governador Valadares, que informa sobre a homologação de acordos entre o Estado e a Defensoria Pública de Minas Gerais a respeito do Centro Socioeducativo de Valadares, e convida a visitar a instituição. O presidente se informa que, em relação ao citado ofício, o ilustre promotor de justiça, Randal Bianchini Marins, da 14ª Promotoria de Justiça do Governador de Valadares, foi convidado para a audiência pública, por sugestão do deputado João Leite, para participar da audiência pública na próxima terça-feira, dia 10 de setembro, às 10 horas, para tratar de assunto de interesse dessa comissão, conforme requerimento de autoria do deputado Coronel Sando. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreenda a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento 2.585, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, e requerimento 2.561, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Ambos em turno único, em votação dos requerimentos. Os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Alegrino, conselhando requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência da Comissão de Segurança Pública e passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos seus requerimentos. Primeiro requerimento, deputado que se subscreve, requer em vossa excelência os termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis pela operação de relevante valor para a sociedade, que realizada no dia 2 de nove de 2019 nessa capital, resultou na prisão de três franelinhas, autores de furto e extorsão na região oeste. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação aos delegados titulados à 4ª Delegacia de Polícia Civil do bairro Barreiro, Avenida Cifrano Bochado, Barreiro de Baixo, e ao chefe da Polícia Civil na Rodovia Papa João Paulo II, Serra Verde, para fins de reconhecimento e mérito profissional nos termos da Lei Complementar 129 de 2013. São eles, Cláudio Roberto Windenger Silva, investigador da Polícia Civil, Flávio Henrique Ferreira Gross, delegado, Luiz Carlos Ferreira de Oliveira, investigador, Valéria Milquides de Aquino, investigadora. São esses os agraciados pelo requerimento. Este é o primeiro requerimento, senhor presidente. Aqueles que aprovam o requerimento oralido pelo deputado Sargento Rodrigues, permaneça como estão. Deputados e deputadas que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Eu pedi à consultoria que elaborasse um outro requerimento? A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Sr. Presidente. A presidência reabre os trabalhos e concede uma parte ao deputado de Olente. Concede a palavra ao deputado de Olente. A senhora tem a palavra. Para compartilhar uma questão que eu considero importante, deputado Eli Grilo, deputado Sargento Rodrigues, nós temos mais uma atuação do Champinha. Champinha foi aquele criminoso que, há anos, ele praticou um homicídio, mas homicídio seguido de tortura contra um casal de namorados. Duplo homicídio. Ele sequestrou e matou o casal Liana Friendenbar, na época com 16 anos, e Felipe Café, que tinha 19. Liana ainda foi abusada várias vezes pelo próprio Champinha e os comparsas quando foi preso. Champinha era menor de idade e foi para as dependências da Fundação Casa, onde poderia permanecer por até três anos. Porém, passado esse período, o Ministério Público pediu sua interdição civil, considerado em laudos psiquiátricos, sem capacidade psicológica, deputado Sargento Rodrigues, de conviver em sociedade por sofrer de distúrbios mentais e desvio de caráter. A Justiça catou o pedido do Ministério e ele foi encaminhado para a Unidade Experimental de Saúde, que fica dentro da Fundação Casa. A unidade é exclusiva para infratores com distúrbios mentais. Pois agora, seu Champinha, desde, portanto, desde o ano de 2003 preso, ele lidera uma rebelião dentro dessa unidade, fez um agente de saúde refém. Esses são aqueles casos, nós já tivemos a oportunidade de conversar, deputado Sargento Rodrigues, de prisão perpétua. Ou ele é curado com medicamentos, ou permanecerá preso para sempre. Depois de fazer o que ele fez, agora ele lidera, já perto dos 30 anos de idade, ele lidera uma rebelião dentro de uma unidade de saúde, colocando em risco a vida de um enfermeiro. A rebelião já chegou ao fim, o enfermeiro foi resgatado e, em nota, a Secretaria de Saúde de São Paulo informa que o tumulto foi controlado e que não pode divulgar detalhes sobre os internos lá atendidos por questões de segurança, porque as informações são mantidas sob sigilo de justiça. Mas apenas para ressaltar situações que, infelizmente, nós vivemos hoje. Muitas vezes, deputado Alegri, a justiça libera presos que não têm condição de conviver com a sociedade. Ele vai cometer outro crime. Se não houver, permanentemente, a tensão de fazer laudos de cessação de periculosidade, nós vamos conviver com essas pessoas. Me lembro, alguns anos atrás, aqui na Comissão de Segurança Pública, acompanhamos o caso de um homem, 12 anos preso por pedofilia. Liberaram ele. Qual foi a primeira coisa que ele fez? De novo, abusou de uma criança. Não tem jeito. Quer dizer, eu queria, inclusive, nós sabemos que temos muito trabalho aqui na Comissão de Segurança, mas nós deveríamos chamar as autoridades e discutir esse tema. Como é que se dá a liberação de uma pessoa? cumpriu, mas quais são as condições mentais dessa pessoa para ser liberada? É isso que é a nossa... Já ouviu falar? Você já deve ter... Pois não. Sim, já há uma palavra, o deputado Alegri. Você já deve ter ouvido inúmeras vezes a polícia falar que está enxugando gelo. É isso aí, enxugar gelo. Agradeço as intervenções aqui do deputado João Leite, deputado Alegrilo. O deputado Alegrilo, numa resposta curtíssima, mas de grande eloquência, compilou muito simples, enxugando gelo, deputado João Leite. Esse, infelizmente, é o trabalho que as forças de segurança pública vêm fazendo. Infelizmente, a legislação penal brasileira é extraordinariamente benéfica ao criminoso. Eu costumo dizer que o direito penal brasileiro é muito frouxo e beneficia, por demais, o criminoso. E, da mesma forma, cometemos um erro gravíssimo, gravíssimo, em julho de 1990, na edição da Lei 8.069, barra 90, que trata do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós, naquela lei, passou a se chamar ato infracional, o ato infracional análogo ao crime, e que, na verdade, transformou menores infratores, em criminosos contumazes sabedores da impunidade que a Lei 8.069 faz com a sua aplicação. Deputado João Leite, esse requerimento precisa ser aprovado ainda. E quero corroborar aqui, não só com as falas do deputado João Leite, mas também com o deputado Elegrilo. Eu queria, também, da mesma forma, apresentar aqui um último requerimento, deputado João Leite e deputado Elegrilo. O último requerimento que eu apresento, e, obviamente, primeiro retorno à presidência, a V. Exª, para que eu possa apresentar o requerimento. A suma presidência dos trabalhos e passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura do seu requerimento. Presidente, antes mesmo de adentrar no requerimento, vou fazer primeiro a fundamentação do mesmo. Nós estamos deparando, deputado João Leite, já que a V. Exª tocou no assunto de menor infrator, que, na verdade, muitos são bandidos contumazes, criminosos, perigosos. Ontem mesmo, quando eu adentrava aqui o nosso anexo aqui do PROCON, ao subir as escadas, havia uma plaquinha que me remeteu ao senhor Alexandre Werneck, ex-gerente do PROCON, aqui da Assembleia, servidor de carreira da Assembleia, que foi assassinado, fria e covardemente, quando estava com a sua namorada, a sua namorada de nome Ligia Vigiano, na Serra do Cipó, passando o final de semana com a sua namorada. Foi abordado por quatro indivíduos, sendo dois deles menores. Ela foi estuprada, assassinada e queimada, junto com o senhor Alexandre Werneck. São casos, assim, que a gente poderia aqui citar. O próprio garoto João Hélio, recentemente, o autor do... Inclusive, o maior de idade, que arrastou o garoto João Hélio, de sete anos de idade, de seis anos de idade, por sete quarteirões no estado do Rio de Janeiro, já está em liberdade. Um crime brutal que chocou todo o país. Já está em liberdade. Por isso, deputado João Leite, estou compilando uma série de denúncias, que, inclusive, provocada pela Defensoria Pública da Justiça Militar de Primeiro Grau, onde policiais militares, sem os recursos logísticos necessários, ao apreender o menor infrator, e muitas vezes, deputado Alegrela, apreende uma, duas, cinco, dez, quinze, até cinquenta vezes, nós temos casos de reincidência de menores que foram apreendidos pela Polícia Militar, aqui em Belo Horizonte, em qualquer par do Estado, e que, no momento, fez a apreensão, em flagrante delito do ato infracional, apreendeu drogas, apreendeu arma, levado até uma companhia da Polícia Militar, para que a viatura possa parar alguns minutos e redigir o boletim de ocorrência, que agora todo ele é eletrônico, chamado Redes, ou para na porta do batalhão, porque a CIA não tem estrutura para receber e comportar as viaturas e redigir, a promotoria da infância e juventude está denunciando os policiais militares, porque não apresentou imediatamente a autoridade judiciária, por crime de abuso de autoridade. Olha, daqui a pouco vamos falar em cárcere privado, porque a viatura com os policiais militares quebrando pedra, enxugando gelo, como disse muito bem aqui o deputado e delegado Alegrilo, enxugando gelo, apreende o menor infrator bandido, criminoso, quanto mais, por isso que eu falei menor infrator primeiro, para um desses poetas, desses avisados, não entender que a gente realmente não sabe com o que ele está tratando e que juridicamente se denomina ato infracional, mas que são bandidos quanto mais, que escolhem as suas vítimas, mulheres, pessoas de idade, para roubar a luz do dia, apreendidos 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 vezes. A polícia militar agora para na companhia, os policiais encostam a viatura ou vai redir o Redis, porque tem que ser no computador, toda ocorrência agora é no computador. E aí, o que acontece? A promotoria da infância e juventude denunciando por aborto de autoridade, porque demorou para entregar o ato, o criminoso, quanto mais de ato infracional na delegacia competente. Olha, é um absurdo, e aqui eu quero fazer uma crítica contundente, deputado Elegrio. Infelizmente, alguns membros e algumas promotoras de justiça que andam em salto Luiz XV, parece que é assim que as mulheres denominam, bolsinha Luiz Viton, toda de marca, meio horário de expediente, aí é fácil, aí é fácil fazer a denúncia do próprio coitado policial militar, que às vezes está sem comer, não fez o lanche na hora certa e está com o salário parcelado desde janeiro de 2016. Nós pegamos aqui a comissão de segurança, deputado João Leite, levei lá, aprovado por esta comissão, assinado pelos deputados aqui, pedindo ao procurador-geral de justiça que assone o governo do Estado numa ação civil pública para reparar o parcelamento, para cobrar a reposição da perda inflacionária, mas isso ninguém faz. Isso a gente não vê nenhum promotor bravo, nenhum procurador se agiganta na defesa e fala assim, estamos promovendo uma ação civil pública para cobrar do governo do Estado quatro anos e meio sem reposição da perda inflacionária dos servidores da segurança pública, mas uma promotora que chega lá a meio dia e sai cinco horas da tarde com a bolsinha de marca, com o sapatinho Luiz XV, aí é fácil pegar a caneta e denunciar o policial militar porque ele parou quarenta minutos, uma hora, para redigir um boletim de ocorrência e retardou um pouco a entrada, a entrega no local, na delegacia, no destino certo do menor infrator por abuso de autoridade. Então eu queria aqui, deputado João Leite, feito essas considerações, apresentar o seguinte requerimento para que a nossa competente consultoria pudesse redigir. O deputado que subscreve requer de V. Exª, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater junto ao comando da Polícia Militar, à Promotoria da Infância e Juventude junto com o Procurador-Geral de Justiça Militar e à Defensoria Pública para tratar essa questão e fazer um apelo aos promotores e promotoras para que não venha não venha tomar medidas desproporcionais e entenda as dificuldades as dificuldades estruturais e as dificuldades que os policiais militares têm no momento de redigir uma ocorrência sem que para isso tenha estrutura e que muitas vezes acaba deixando de entregar no tempo hábil que eles gostariam. Mas isso não pode ser motivo para que alguém atrás da mesa tomando cafezinho no ar-condicionado, trabalhando meio expediente, tendo direito de vender duas férias por ano, recebendo auxílio livre, pegue a caneta e denuncie o policial por abuso de autoridade. Então, isso precisa ser tratado em âmbito institucional com a Defensoria Pública, com o Ministério Público e o Comandante-Geral da Polícia Militar. Não podemos admitir esse tipo de denúncia. As promotoras e promotores da Infante e Juventude têm que ter um momento de razoabilidade, têm que ter razoabilidade. São princípios da Administração Pública, legalidade, pessoalidade, moralidade, mas razoabilidade não é proporcional à medida. Olha, conheça as dificuldades. O policial, servidor público, está de boa fé, quebando pedra, enxugando gelo e fazendo o melhor para a sociedade. E não pode ser punido, retaliado nessas condições. Esse é o nosso requerimento, senhor presidente. Coloque em votação o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Deputado, eu vou aproveitar aqui. Aprovado. Tem que aprovar o quê? Palavra mágica. Aprovado. Aprovado. Perdão. Perdão. É o ato solene. Aqueles que concordam, permaneça como estão, aprovado. Bem, eu ouvi aí a fala de V. Exª e do deputado João Leite. Nós temos hoje uma série de criminosos aí na faixa de 18, de 20 anos para cima que eu considero e já disse isso muitas vezes, são os filhos do ECA, são os filhos do Estatuto da Criança e do Adolescente que vem para dar uma liberdade e para diminuir a punição daqueles que precisam. Passar a mão na cabeça de quem estupra, sequestra, rouba, mata, não adianta. Você tem que ter uma atitude mais adequada, uma atitude mais dura para com esses elementos, que são, na verdade, bandidos. Não são considerados dentro da legislação, não são considerados dentro de determinadas circunstâncias, mas são bandidos. Porque aquele que mata seu semelhante para roubar, que estupra seu semelhante, que sequestra, rouba, são bandidos. Aí eles são colocados num sistema provisório, de internação provisória, ou até condenação definitiva de três anos, mas acaba ficando um ano, dois, indo para a rua. Mas durante o período que ele fica lá, ele fica maquinando uma forma de cometer novos crimes. E ainda pior, o que acontece? Eles são colocados juntos com os elementos que, na verdade, cometeram pequenos delitos e não são bandidos de alta periculosidade, como esse que a vossa excelência citou, que o sargento citou e que eu acabei de falar. Olha, às vezes são pessoas que são colocadas porque houve uma condenação anterior, por furto ou por qualquer coisa, e são colocados no meio desses elementos de alta agressividade, e ou eles aceitam as imposições desses elementos, ou eles são exterminados, dentro do próprio sistema. Nós tivemos uma transferência, aí não se tratando de menores, mas maiores, uma transferência, deputado sargento, de cento e parece que cento e vinte presos de Conceição para Uberaba. Uberaba é um centro carcerário onde congrega inúmeros membros da Organização Criminosa Paulista, que eu me recuso a dizer o nome para não fazer propaganda para eles. E essa Organização Criminosa, dentro do poder dela e Uberaba, quando chegaram esses elementos que eu chamo de presos caipira de uma cidade menor, de uma cadeia de menor frequência de crime organizado, ou eles assumiam a parceria com o crime organizado ou morriam. Seis foram mortos em uma semana. Aqueles que não queriam morrer aderiram ao sistema organização criminosa para não serem vítimas de mortes dentro do próprio sistema carcerário. Olha, ou o governo toma uma atitude para modificar o sistema carcerário, para poder bloquear o sistema de comunicação interno dos presídios. Aliás, eu não sei por que que não se impede. Tem determinados lugares que você não consegue falar, mas na cadeia você fala. Na cadeia você fala. Às vezes, você entra em uma avenida e você não consegue fazer ligação de lá. Daqui para Confins tem um pedaço que você não fala, mas dentro da cadeia você fala. O sistema lá dentro você faz a comunicação, transmite vídeo. Quem não viu essas mortes que aconteceram no Pará, foi no Pará ou no Tocantins, essas últimas, Rondônia, lá no norte do país, as mortes foram todas filmadas, filmadas e transmitidas ao vivo. Olha, gente, não tem encabimento mais um negócio desse. E muitos de nós e muitas pessoas, nós trabalhamos numa campanha firme para o presidente Bolsonaro, deputado João Leite, justamente para viabilizar o combate à criminalidade. Foi uma das bandeiras colocadas pelo presidente da República e que nós acreditamos. Todos nós fomos firmes, trabalhamos para que ele pudesse nos ajudar a combater a criminalidade. E nós só vamos conseguir enfrentar essa criminalidade que está aí com dureza, porque sabão na cabeça é de burro velho no espuma. Tem que ser duro. Devolva a presidência ao deputado sargento Rodrigues. Obrigado. Deputado João Leite. Apenas para polemizar um pouquinho com o delegado Eli Grilo. Doutor Eli, o tempo que eu estou aqui na Assembleia, eu presidi uma CPI carcerária. Eu fui algumas vezes no manicômio judiciário Jorge Vaz, em Barbacena, onde estão os presos de medida de segurança. Medida de segurança. A polêmica que eu quero trazer com vossa excelência por causa da sua experiência é que nós temos no sistema penitenciário, e aí vale para adolescentes também, sabe que eu sou contra baixar a idade penal? Eu sou a favor de termos, em todos esses casos, termos laudos psiquiátricos. O que que acontece? Esse champinha, com 16 anos de idade, ele foi levado e nunca mais foi solto. Tem situações, e eu vi pessoas lá no manicômio judiciário, gente, o dia que eu estava lá visitando, os deputados estavam visitando, um dos presos, ele teve acesso a um objeto cortante e cortou o pênis. Era sangue assim para todo lado. Então, o deputado Sargento Rodrigues estava conversando com o nosso colega, o doutor Eli Tarquinio, que, além de cirurgião, é psiquiatra também, e ele estava falando desses casos, e eu imagino que o senhor deve ter defrontado com diversos, a polícia ostensiva pegou e levou diante do senhor, e o senhor falou assim, isso é doido de jogar pedra, não é? Quer dizer, quem é que vai pedir a medida de segurança nessas situações? Eu entendo que são pessoas, doutor Eli, eu fechei as duas últimas FEBEM de Minas Gerais como secretário de Estado, eu fiquei impressionado em bom despacho, as pessoas que eram, a antiga lei antes do Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto tem vários defeitos, mas tem muitos avanços, ele tem que ser mudado, mas eu não acho que tem que ser baixada a idade penal, o delegado tem que determinar imediatamente, eu imagino, de acordo com o caso, eu estou polemizando, de acordo com o caso, uma perícia daquele cidadão, ele tem 16, 14 anos de idade, 12 anos de idade, tem que ser feita uma perícia, está bom, baixamos para 16, e o de 14? Eu conheci o BEIB, ele já tinha matado oito pessoas, ele estava lá no sócio-educativo de Sete Lagos, ele tinha matado oito com 16 anos de idade, com 15 ele matou quantos e com 14? Quantos que ele matou? Eu defendo que não tem que baixar a idade penal, o delegado tem que determinar imediatamente, chegou na mão dele, determinar imediatamente uma análise psiquiátrica daquele elemento, que, como o Champinha com 16 anos, vai ficar perpetuamente preso, quem é que vai soltar? Liderou, agora, uma rebelião dentro da Fundação Casa, que é uma espécie de sócio-educativo de São Paulo, excelência. Quero ouvi-lo também. Uma palavra para os deputados ali, Grilo. Deputado João Leite, o senhor mexeu num assunto que me liga o botão de alerta. Na verdade, eu também sou contra baixar a maioridade penal. Eu vou explicar por que eu sou contra e o que eu sou a favor. Muito rápido, é o seguinte, se você baixar a maioridade penal, o que nós vamos fazer? Eu acabei de dizer minutos atrás, você misturar aquilo que é recuperável com aquilo que é bandido de alta periculosidade. Então, se baixar a maioridade penal, o cara que foi condenado porque subtraiu, eu não vou dizer toca CD, porque já não existe isso mais, mas eu falei que ele disse isso. O que subtrair... Ajuda seu chefe. Deputado Alegrilo. O que subtrair... O seu é toca-fita ainda, nem CD, não. O que subtrair um som do carro, o que subtrair um varal, o que subtrair alguma coisa mediante furto, não houve violência contra a pessoa nem nada, ele vai para o sistema de internação provisória e, posteriormente, pode vir a definitiva. bom, aí, você pega um elemento que mata, que sequestra, que rouba, que, independente da idade, ele já é bandido. Então, eu não sou favorável a baixar a maioridade penal, sou favorável a punir o crime. Se o cara cometer um crime violento contra a pessoa, ele tem que responder nos moldes do adulto. Vai, já é bandido, pode ficar misturado com bandido. Doutor Eli, delegado, e se ele for um psicopata? Se for um psicopata... Não vai pedir a análise dele, não? Não, se for um psicopata, vai para o sistema de internação de medida de segurança. Agora, vou te adiantar, são raros os que definem, demora cinco, seis meses para definir o que é ou não matéria de internação ou de prisão. Então, tudo bem, ele vai ser condenado e depois, durante, tem que ser aplicada a medida de segurança. Então, vai para o sistema de medida de segurança. Agora, o que não pode é um cara que sequestra, mata e rouba que tem 14, 15 anos ser colocado junto com os menores. Ele tem que ir junto com os bandidos. Ele não vai aprender mais nada, não, ele já sabe tudo. O que nós temos que evitar é uma escola de crime dentro do sistema carcerário. Mas ela existe. E, às vezes, existe até obrigatória. Eles obrigam aqueles. Eu acabei de dizer aqui, de um sistema que foi misturado e morreram seis. Então, o que nós precisamos e o que o governo precisa é punir pelo crime. Crime é violento contra a pessoa? Pune-se nos moldes do adulto, independente da idade que seja. É claro que nós não vamos punir de 12 anos. Vossa Excelência, sem saber, obviamente, e fazendo uma parte da Vossa Excelência, fez a defesa daquilo que eu faço há anos aqui na Assembleia. Uma vez, eu costumo, quando convidado a fazer palestras sobre a temática, sobre segurança pública, e ao perpassar pela aplicação da Lei 8.069, o Estatuto da Criança e Adolescente, eu faço a seguinte exposição numa mesa de uma laranja, de um pacote de biscoito, de um pão, de um celular, de um carro e de uma pessoa. O que que eles prestaram desse serviço lá, o legislador, não o constituinte, o legislador derivado, porque foi em 90? A mesma pena aplicada ao menor que furta uma laranja, que furta um pacote de biscoito, um pacote de pão, furta o celular, furta o carro, é a mesma pena aplicada para que ele tire a vida de outra. Então, eles pegaram o ECA e fizeram uma régua e passou em cima. Olha, todos os fundamentos que nós conhecemos à luz da construção do direito penal na linha, especialmente, do crime e da violência que você quer que o Instituto do Direito Penal, que é chamado de última rácio, a última instância, ele deve ser aplicado com muita firmeza com muita firmeza nos crimes violentos contra a pessoa, como o delegado Alegre colocou aqui. Porque se todo o debate que é construído, então, do ponto de vista acadêmico, os especialistas, os operadores de segurança pública, dizem que o maior bem juridicamente tutelado é a vida, no caso, quando é o infrator, não é a vida, só se for a dele, que é a vítima dele, não. Então, você tem, lá no artigo 121, da Lei nº 8.069, que prevê a pena, no artigo 3º, uma medida de internação de, no máximo, três anos, se ele matar dez pessoas. Se ele chegar aqui e jogar uma bomba nesse ambiente e que matar todo mundo, a medida de internação é três anos. Se ele furtar uma laranja, um pacote de biscoito, que aí é um crime falamentar, de pequena monta, princípio da insignificância jurídica, nós entendemos que qualquer um de nós, na nossa infância, estava sujeito. Qual de nós aqui que nasceu na periferia e que podia falar que não furtou uma laranja? Ou que, às vezes, não precisou furtar um pedaço de pão? Agora, você tratar um delito deste como alguém que meteu uma arma, que estuprou, que matou, que cometeu latrocínio, aí a conversa é outra. Então, o ECA, pressões desse serviço. eu sou da mesma tese do deputado e delegado Alegrilo, nos crimes violentos contra a pessoa, eu não discuto idade. Vocês não falaram sobre o Champinha. Não discuto idade. Vocês não falaram sobre o Champinha. Mas ele está enquadrado, deputado Alegrilo. Segurança. Quais são as medidas de segurança? Se ele fosse punido... O crime foi gravíssimo, mas foi avaliado, o delegado determinou a análise psiquiátrica? Quem determina a ação judiciária é o juiz. Mas o delegado que encaminha o pedido? Não, ele encaminha o pedido. Deixa eu te explicar. Se esse Champinha tivesse sido condenado nos moldes do adulto, do adulto, ele estaria cumprindo pena até hoje. Não estaria num sistema de segurança, medida de segurança. Até porque nenhum exame deu a ele ainda a certeza de que ele é penalmente iniputável. Não tem ainda essa decisão. Agora, isso é igual o bispo, Adélio Bispo, que agora foi considerado penalmente iniputável. Olha, isso é coisa para boi dormir, eu não tenho encabimento. Então, o que eu disse é o seguinte, não sou favorável à diminuição da idade penal. Eu sou favorável a punir o crime, a punir o cidadão pelo crime praticado. Crimes de natureza grave, contra a pessoa, assalto, sequestro, roubo, estupro, tem que ser punido nos modos do adulto, independente da idade que ele tem. É isso que nós defendemos, que eu sempre defendi as minhas posições quando falei inúmeras vezes a respeito dessa questão de maioridade penal. Se não fizermos isso, nós não damos conta de melhorar o combate à criminalidade. Nós temos duas formas de combater a criminalidade, a minha visão. A primeira é a média e longa distância através da educação. E só a educação vai nos ajudar. E a curto prazo é o enfrentamento. E o enfrentamento não tem idade. Qual a educação, excelência? Essa aí da rebelião? Não, a educação, a educação que eu me refiro, desrespeita a polícia? Não, a educação que eu refiro não é essa que nós temos aí hoje, não. A educação que eu conheci onde uma escola pública formava médicos. Eu conheço inúmeros médicos, inclusive a minha esposa, estudou na escola pública, passou no vestibular e é médica. Então, eu conheço inúmeros. Por quê? Porque a escola era diferente. Nós buscamos uma escola com disciplina. Eu fui visitar uma escola ontem, anteontem, em Uberaba, o Colégio Quintiliano Jardim, que nós pretendemos ajudar. É uma escola onde eu discuti e coloquei a questão da disciplina nas escolas. Eu, de cara, encontrei um menino no WhatsApp com fone de ouvido. Eu falei, isso tem que acabar. Ou acaba, ou nós não temos educação, o nosso futuro é comprometido. Quem defende isso, esse tipo de educação até hoje, foi a esquerda. Depois que eles assumiram a educação nesse país, infelizmente, não deu certo. Excelência. E eles têm que entender que a eleição de presidente Bolsonaro, de Romeu Zema, foi uma eleição em busca de coisa nova, de coisa diferente do que está aí. Eu não tenho nada contra o pessoal da esquerda. As pessoas dizem que nós precisamos de escola de tempo integral. Eu digo sempre que nós precisamos de família de tempo integral. Família tem que acompanhar a escola hoje. Hoje, da escola de tempo integral, mas com disciplina. Não adianta você botar o menino lá e ele não ter disciplina. Deputado Elegrilo, vou passar a presidência à Vossa Excelência para que eu possa fazer a releitura do requerimento com a presidência do deputado João Leite e Bruno Engels. Passo a presidência ao deputado Elegrilo para que eu possa apresentar o requerimento. Assumo a presidência e passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura do requerimento formulário. O deputado que eu subscreve requer de Vossa Excelência ter regimentais seja realizada audiência pública para debater com a presença do comando da Polícia Militar, do Procurador-Geral de Justiça e representantes da Promotoria Infância e Juventude e da Defensoria Pública e Minas Gerais as denúncias que estão sendo ofertadas de forma desarrazoada contra policiais militais porque devido a deficiência estruturais existentes no recebimento das ocorrências policiais no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Inflacional o CIA os militares que necessitam registrar os atos praticados por menores infratores acabam por dirigirem-se para as dependências de unidades da PMG para terem acesso a computadores e estruturas que permitem o registro policial. Por necessitarem se deslocar das unidades da PMG os policiais militais estão sendo alvo de denúncias desarrazoadas e desproporcionais que lhe imputam o delito de aborto de autoridade previsto na Lei 4898 de 1965 combinado com o artigo 230 da Lei 8.069 barra 90 este é o requerimento senhor presidente. Em votação requerimento deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão aprovado devolvo a palavra ao presidente da comissão para finalizar os trabalhos. Gostaria deputado Eligrilo dizer que vossa excelência tanto vossa excelência como deputado João Leite tem razão. Deputado João Leite quando o deputado Eligrilo diz que ele fala da questão da educação nós estamos trabalhando isso muito no projeto da deputada Marília Campos que nós chamamos de campo da prevenção social então nós temos duas áreas de atuações muito bem definidas na área da prevenção e violência prevenção a violência e o crime prevenção social é um conjunto de políticas públicas escola de tempo integral esporte que vossa excelência foi secretário e desenvolveu uma belíssima política pública com campos de luz e outras medidas arregimentando crianças e adolescentes a prática esportiva porque você retira ele daquilo que nós chamamos em duas teorias sobre violência e criminalidade teorias defendidas pelos especialistas a teoria referencial e subcultura porque a referência e o grupo onde aquele garoto aquela criança vive ele deve ser quebrado aquele elo com o tráfico com aquele meio criminoso e o esporte a escola de tempo integral vozes do morro fica vivo curso profissionalizante trabalho trabalho e trabalho tudo isso é atuação no campo da prevenção social a outra medida eu concordo em grau número gênero com o deputado Alegrilo é a repressão estatal com a polícia militar polícia civil sistema prisional ministério público poder judiciário agora quem vem funcionando a contento é a polícia militar polícia civil e sistema prisional e sócio-educativo porque infelizmente no judiciário no ministério público a resposta não é dada a contento mesmo ele sendo as melhores estruturas do estado em todos os aspectos porque a UMP ou o judiciário não falta dinheiro e não faltam verbas poupudas para os seus integrantes e de forma muito especial os seus membros então a atuação no campo da repressão seria muito bem feita se o judiciário e o ministério público olha o caso da promotoria da infância e juventude elas preferem denunciar o policial militar que parou numa sede de uma companhia para fazer o registro de um red por amor de autoridade porque lá no artigo 230 da lei 8.069 fala que o menor infrator deve ser apresentado imediatamente olha esse imediatamente tem que ser razoável então como é que ele vai parar aqui nessa base comunitária que está aqui parada na porta aqui da praça Carlos Chá aqui da assembleia se o ato infracional foi cometido aqui aos arredores do poder legislativo se ele não puder parar ali para registrar esse red onde ele vai parar é isso deputado de um leite que nós temos que cobrar aqui das ilustres promotoras e promotores da infância e juventude olha os senhores e as senhoras precisam ser mais razoáveis precisam aplicar esse princípio porque o momento de parar não pode porque ele é menor infrator então pegou aqui botou na viatura entrega lá a sua excelência o criminoso bandido conhecido como menor infrator é isso que nós temos que combater e isso com a quiescência de vossa excelência o requerimento foi aprovado então queria agradecer a presença do deputado Alegrilo do deputado João Leite e a contribuição sempre presente do deputado Bruno Engler que nos ajudou aqui inclusive com a votação desse último requerimento cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares do público presente convoca a próxima reunião conforme ata a ser publicado determina a relatória da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado a todos e aí Obrigado.